Olá gente linda, tudo bem? Eu estou aqui com a minha mamix. Olá pessoal, tudo bem? A começar mais um vídeo aqui para o canal. Espero que vocês gostem e que deixem aquele like que é muito importante para nós. E aproveitem também para subscreverem se ainda não forem subscritos e ativem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo. E assim vocês vão poder fazer parte do canal e da família. E agora bora simbora vambora para mais um vídeo connosco. Sim. E desta vez o vídeo é mostrando coisas da Barbie. Coisas que também eu fiz com a ajuda da madrinha, da Leonor, na altura, já foi há algum tempo. Fizemos assim umas coisinhas para a Barbie e coisas que comprei. Acessórios, etc, etc. Começou por este sofá lindo, maravilhoso. Que é de coleção da Barbie, aquele tal que eu vos falei que até já mostrei, o cobertor. É. Acho que é cobertor. E as almofadinhas, aquelas duas, num vídeo anterior. Com o cara aqui em cima, não? E trouxe estas também. Sim. E este sofá foi bem caro. Mas é bonito. É. Ele é assim. E é fofinho, não é? E é muito lindo. Por acaso. Por acaso. Só por acaso. Só por acaso. Por acaso. Por acaso, não é? É assim. Temos aqui uma cozinha. Na altura, eu comprei para fazermos cenários da Barbie. Isto é uma das partes da cozinha que é onde tem frigorífico, destes modernos, não é? Tem armário aqui em cima. Aqui é o frigorífico. Como podem ver, tem aqui a gaveta. E é assim. Não tem os acessórios. Para vos serem sincera, eu não sei se estão para aqui nesta caixa, se já estão na outra que mostramos. Porque havia coisas de cozinha. E foi eu que fiz. Olha a coisa linda. Diz love. É. Foi eu que fiz também. Eu acho muito. Já mostraste isso, não? Isso era de uma casa da Barbie. Uma dentadeira, não é? É. E só... Uma casa da Barbie que doamos. Só que os acessórios foram ficando. Não sabíamos de eu? Ah, isto fecha totalmente. Fecha. Depois... E isto é o banquinho daqui. Aham. Da penteadeira. Mais. E amiguinhos também podem seguir o meu canal no Facebook e no Instagram. Vai estar para ser aqui em baixo. O canal e a mim. Exatamente. Aqui vinha com umas coisinhas da Princesa Sofia. Os romecos, não era filho? É. E nós aproveitamos para guardar. Nós fizemos para decorar as casas da Barbie quando fosse Natal, para fazermos novelinhas. Ah, estamos lindos. Nis Feliz Natal. Para fazermos novelinhas da Barbie. Ou cenários para as novelinhas da Barbie, sem ser nas casas da Barbie. Coisas tivessem a ver com o Natal. Então temos aqui um banquinho para uma das penteadeiras que eu também fiz. Isto foi tudo com material de casa, coisas recicláveis, etc. Isto está muito lindo. Está muito, muito lindo. Isto daqui até é uma tampa. Nem sei se está para abrir agora. Não dá. Foi colado. Os aqui são quadros. Também foi com material reciclável. Foi sim. Aqui, um dedo Barbie. Isto é um quadro da Barbie. Está para pôr nas paredes. Como também tem aqui a coisinha para usar. Isto aqui foi para as tendas que eu fiz. Para a Barbie. Sim, da Barbie. Tem várias coisas. Fez um suíço. Isto aqui também é de Natal. E é tudo para a Barbie. Foi tudo com material reciclável. Isto aqui foi com vasco de um verniz vazio. E aqui a tampa de um rolon. Quisemos um abajú. Abajú. Como se diz, né? Um brazo. Olha que coisa amarela. Sim. Olha que lindo. velhinho. Isto aqui era de coisinhas de balões. E feitou-se assim. Decorou-se assim. Tem aqui a outra colada. Da Barbie. Muito bom. Olha que ficou. Outra. Isto tem um nome também. É castiçais, acho eu. Das velas, não é? É candelar. Não é? Isso é lindo. Uma imagem da perralha. Alvindas. À frente ficou. Perfeito. Atrás nem tanto. Mas como a parte de trás nunca se vê. Isso. Muito lindo. Está lindo. Ficou na sala da Barbie. É das quatro estações. Primavera, verão, oito, oito e oito. Aqui, ó. Olha que lindo. Tudo feito à mão. Eu até podia vender. Fazer para vender. Fazer? Não. Estou a dizer, fazer coisas novas para vender. E ensinar a fazer também. Isto também é de coração. De Natal. Para pôr na casa. Não sei o que é de coração. De Natal. Para pôr na lareira. Das casas da Barbie. Ou em cenários que se façam. Ah, isto. Não sei. Não sei onde é que veio. Nem aonde é que saiu. Nem se comprei. Não sei. Ficadinha que falso. É. Ai. Aqui. Isto é que pôr na porta. Outro quadro. E, mequinho, se é perfeito. E também para se inscreverem. Nos meus outros dois canais. Lindo ao Roblox. E Lindo aos players. Vai estar aqui em cima nos cartas. Para quem ainda não se inscreveu. Isto é um quadro. Também. São mais dois quadrozinhos. Assim. Lindo aqui este quadro. Que diz. Keep calm and buy shoes. Que significa. Fica calmo. E compra aqui de sapatos. E este aqui que tem na boca. Para as lojas. E assim que é da Claire's. Para fazermos as lojas. De roupas. Já tem aqui algumas alufadas. Coisas assim. Nós temos que lhes mostrar. É que esta aqui é redonda. E esta aqui é de coleção. Isto aqui. Eu não tenho a certeza. Mas acho que é. Para cor no chão. Tipo uma carpete. Está bem fixe. Enchi assim um bocadinho. Eu acho que é carpete. Não sei se agora é carpete. Se é coberta. Naquelas mais quentes. Isso já não tenho a certeza. Ah tem aqui várias alufadas aqui. Isto é para camas. É. Para as camas. Isto eu fiz para os boliches. Para camas da Barbie. Tipo coberta. Lençóis. Coisas assim. São toalhinhas. Não são filha. Sim. Parece. Isto eu fiz assim. Para fazer também de carpete. Tapete. Aqueles grandinhos para os quartos. Fiz assim. E aqui este que é o mesmo estilo do outro. É para os bebês. Para os bebês da Barbie. E este aqui que parece mais uma toalha. É também. Isto aqui é daquelas toalhas que já dá para prender. Para ficar assim à volta da Barbie. Do corpo dela. Quando sai do bem. Isto aqui eu pedi uma costureira para pôr aqui. A preguinha assim. Meu Deus. Eu vou ter uma tapa. Para fechar. E fica assim no corpinho da Barbie. Menos. Olhem. Só que focura. É isso. Dá para fazer de tapetinhos para aqueles brincadinhos. Olha o sozinho. Não. É toalha. É toalha. Isto é tapetes. Para a casa de banho. Tapetes. E a toalha de banho. Tem aqui isto para abrir. Vêes? O botão. Isto é um tapete. E isto é a toalha de banho. Ó. Da Barbie. A mãe é uma toalhinha. Tem aqui o botão para abrir. Tem aqui um botãozinho para abrir e fechar. Aqui ó. Ah é a toalha de bebê ó. Vou pôr aqui a cabecinha. Ah já sei. A cabecinha e a toalhinha para o bebê. Para os bebês da Barbie. Que eu pensei em tudo. O local que eu não espino. Eu acho que isso é para as tendas. Eu não estou enganada a princesa. Para decorar. Sabem? Fiz grandes. Fiz mais pequeninas. Depois tenho aqui outra tipo de cobertinha. Ou lençol. Mais almofadas. E depois tem várias almofadas para pôr em camas. Mas não enchi muito. Ó. Tem esta aqui. Ó. Braquinha. E esta aqui. Isto aqui. Era tecidos que eu tinha. E juntei um no outro para fazer tipo cobertinhas. Sabem? Cobertores. Outra. Ó. E dá para pôr assim também no chão. Para as tendas. Eu fiz. E também tem almofadas e emoji? Claro. Não pode faltar. Vem. Esta aqui. Cara. Não é? Ai tem que mais. Esta aqui. Que eu acho que é a cara de Sandra. Esta é triste. Também fomos nós que fizemos. E quem me ajudou a fazer na altura estas foi a Sandra. Sandra Nogueira. Ó. Esta aqui que é a pescara. Esta é triste. Esta é a da linha fora. Eu não sei se tem para aqui mais. Mas de ver a gente já mostra. A rolar de rir. E é de. Coração. Coração. Tem aqui esta pretinha. Decida é assim. Gosto muito. Tem esta aqui. Também algumas foi a costureira Paula que me fez. Acho que eu pedi. Como é que queria ela firme. Estas aqui assim. Que é uns conjuntos. Tem umas coisinhas por aqui. Com bolos. Que eu não sei se está aqui. Isto mostrei no vídeo anterior. É um carrinho. Aqueles chiques. Esta aqui é a cama. Uma cama que tem a mesinha. Isto aqui. Veio isto. E penso com uma sanita também. Penso. E trouxe umas escovas. Dentro que é de Stacy Skipper e Chelsea. E vieram as três com isto. E mais qualquer coisa. Isto é de casa da linha. Uma pancinha de repouso. Isto dá para tirar e lavar. É. Isto é uma mesa. Trazia vários acessórios. Tinha a mesa, as cadeiras e mais alguma coisa. Penso que vinha este sofá. Se eu não estou enganada também. Tem aqui os armazes. Sim. Isto também trazia acessórios. Panelinhas, pratinhos. Isto aqui fazia barulho. Fazia barulho, mas está sem pilhas. Devem estar gastas, filha. É. Sem diálogos. É só pôr pilhas que isto funciona. Tem aqui o forno. Tem aqui uma gaveta por baixo do forno. Também abre. Normalmente. E atrás é assim. Mas isto não é mesmo da marca Barbie. Nem da gama Barbie. Mas é para as bonecas Barbie. Então são pilhas. Esta aqui é máquina da goiça. Máquina da goiça que está ali o cesto. É o microondas. Como podem ver. Não fazem assim muito barulho. E aqui temos um armarinho. Ah, e tem aqui coisinhas. Estão a ver? Aqui umas coisinhas. Eu até vou tirar a minha. Chegou. Tem sal. Coisa de saleiro. Tem coisas para café. Tem tachinhos. Essa bandeja. Tem. Como podem ver. Armário. Microondas. Máquina de lavar. Loicinho. E depois dá para pôr aqui coisas também. Tem mais um da cozinha ali. Tem. Isto é um tapete. E isto a gente comprou. Era uma coisinha de casa. Veio com sofá. Também amarelo. Lacho eu. Ah, já sei qual é. Assim umas coisinhas. No IKEA. Vamos comprar coisas para a nossa casa. E compramos para ali na altura. Também é banca e armários. Onde tem a louça para os copos. Aqui para se meter os copos. Aqui é a banca. Aqui guarda-se coisas também. É, mas os acessórios não faço a menor ideia. Quando esteja. E esta divisória. Aqui em cima assim. E guarda-se. E fica uma cozinha muito gira. Isto é da Barbie Super Mercado. Uma caixa multibanco. Tem as notas aqui a sair de fora. Isto. Tem aqui coisinhas. Que devem estar para aqui para sacas. Ou noutra. Tem frutas. Poupa de tomate. Coisas assim. Para pôr aqui na prateleira. Que é da Barbie Super Mercado. Tipo uma pequena. Que fica do tipo ao hoje em dia. É. 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 Isto aqui. Eu comprei à parte. Mas isto aqui não sai nada. É só mesmo para fazer feitiço. Comprei à parte também para a Barbie. Para pôr numa casa de banho. Isto aqui. É assim. Sair até sai. Só que ia estragar. Mas é. Parece mesmo toalhas. É tecido. O papel. Vamos ver. Sim. Este é o que eu quero fazer. Olha. Veio. Também. Com aquele tapete que mostrei. Com isto. E com isto. Parece piscina. Isto é. Para decorar a casa. É assim. Só que eu me tiro para as vargas. Esta toalhinha. Isto. Veio aqui. Eu também comprei. Esta banheira. Isto é o tapete para sair da banheira. Para pôr os pezinhos. É mesmo da Barbie. Podem ver. E veio a banheira com isto. Com o tapete. E penso que veio mais. Ah. Esta banheira foi com isto. Com esta mesa. Com os trânsitos. É. Foi assim numa caixa. Isto é da Barbie que já mostramos. Cantora. Exatamente. Já a mostramos. Já. Já mostrou a roupinha. E essa cadeira. Ela tem bebês aqui dentro. Esta aqui. Esta aqui. Esta aqui é um coração. Não é a papelinha. Esta aqui é a menina. Porque tem um coração rosa. Aqui. Sim. Esta aqui é a menina. Tem um coração azul. E esta aqui não tem um coração. Pronto. Da série. As atrapalhadas. Esta mesa de jantar gigante. Rosa. É. Também já mostramos algumas cadeiras. Que isto está tudo separado. Não cabe tudo junto. Que é tanta coisa. Isto aqui também veio. Com aqueles assores do IKEA. Isto. Está para ter assim. Para fazer. Ou em pé. Ou em pé. Foi com uma Barbie. Isto aqui abre. Aqui. E assim. Isto aqui não. Só faz feitivo. E as portinhas. Aqui fica a Barbie. E aqui é a bancada. Tipo a loja. Para vender umas coisas. Que era do shopping. Isto aqui é o provador. Para as roupas. Estão a ver. Sim. Com o espelho. E tem aqui para pendurar. Os cabides. E é assim. Também era do shopping. Isto aí eu fiz. Com a tua madrinha. E tudo. Tem que estar medido tudo. Ó. Isto é uma penteadeira. Isto aqui. Tem que limpar. Está com um bocadinho de pó. Esta só faz feitivo. Estas aqui. Abriam. Mas ao tempo. Já não se usa. Que agora já não sei se vai abrir. Uma delas é assim. As maiores. Que é daqui de baixo. Eu podia abrir. Estas aqui também abrem. Só que tem um bocadinho. Abriu. Só esta é que não abre. E aquele banquinho que eu vos mostrei. Logo ao início. É daqui. É a Paulinha que fez a costureira. Que eu pedi-lhe. Sim. Ah. Olha. Isto é da cama. Mostraste. Daquela. Daquela. Sim. Esta cadeira aqui. Muito linda. É do shopping também. Uma parte onde tem qualquer coisa de maquilhagem. Se eu não estou enganada. E isto aqui é outra almofada. Outro já. Tem esta preta. Está aqui o candeeiro da cama. Que vos mostramos. E isto aqui é outra almofada. Não dá um beijinho. Isto foi todo um conjunto que veio com Barbies. Eu não sei se foi assim. Se isto foi uma parte. Isto foi outra que eu comprei em separado. Trouxe aqui. Falta aqui um azul que está aqui caído. Shampoo e gel de banho. Aqui é o lavatório. Isto era para fazer novelas da Barbie. Com cenários diferentes. Porque isto aqui nem tudo cabe em casas da Barbie. E outro vestido. É que é do shopping. Este vestido de maquilhagem. Olha isto é da cadelinha. Isto aqui não faço a menor ideia. Não tenho a certeza. Mas nós temos a Barbie. E já vos mostramos. A Barbie daqui desta scooterzinha. Isto abre e fecha. E aqui o descanso. E a Barbie vai aqui na sua scooter. Sentadinha. Está aqui o capacete. Isto aqui também é de uma Barbie. Já vos mostramos. Que é a Barbie cabeleireira. Falta alguns acessórios. Estão aqui dentro de uma chaca. Que já vos vamos mostrar. Isto aqui é esta estrela almofada. Este acessório que faltava. Também veio com aquela coisinha do Ikea. A capieta. Aquela cadeira amarela. Isto aqui é esta cabela toda colorida. Que eu não sei se nós molhamos ela. Já mostraste o peijinho daqui. É este aqui. É isso mesmo. E veio a Barbie. Sim. E a cabela fica aqui. Fica. Tem aqui um pincel que eu acho que é daí. Isto aqui é uma pá. Isto aqui também parece ser uma pá. E eu não sei de quem é. Mas é da Barbie. Mas não sei se é dos cãezinhos. Tem aqui isto. Que é desse cãozinho com o osso. Está aqui as pervetas. Aqueles dois vestidos. Que é daí do shopping. É por aqui. E temos aqui. Mais algumas cabeleiras. Vão a ver as cadeirinhas. E agora. Aqui. Isto aqui é daquela boneca também de coleção da Cinderela. O filme. A Fada Madrinha. E agora temos aqui vários acessórios. Louis Vuitton. Sacolinhas de compras. Ou malas. Dá para as duas coisas. Este é um convite. Um aniversário da Barbie. Planet Girls. Outra sacolinha de compras. Mais uma da Dolce & Gabbana. Que foi eu que fiz. Da Prada. Da Prada. Nossa. Até eu queria. Do Mochino. Mochino. Prada. Da Mochino. A Barbie é muito chique. Boticário. Se é fora ou boticário. Ah, este aqui. da Klairs. Coixinho. Com brilhantes. Também é. Ó, tem aqui estes vernizos. É da Barbie. Uma jarra. E um cãozinho da Barbie também. Mais um, né? E aqui a gatinha. Também é da Barbie. Vimos estes vernizos. Estes são lindos. Este é um espelhinho. Do shopping da Barbie. Mais um. Não, isto é uma escova. Limonada. Este aqui. Estes dois. Isto eu comprei na Klairs. e miniatura. Que era para os Barbies. Isto é do shopping. Da Barbie. Tanta coisa. Isto aqui já é do shopping. Isto também é. Que é o caixa. Sabes? Ui, tanta coisa aqui. Nesta sacolinha. Que é mesmo da Barbie. Que é de supermercado. Tem aqui colares. Coisas do shopping. Tudo aqui dentro. É caixa resistadora. Do supermercado. Isto é do supermercado. As tais coisinhas que é de colocar naquela prateleira. Isto também é do shopping da Barbie. A beirinha está aqui de novo. E eu puxo. Então que a beirinha era mais. Isto também é. É do sítio da maquilhagem. Não se fazia a maquilhagem. Isto é para pagar. Aqui também é. Isto também era do cinema. Do shopping da Barbie. Isto aqui é. Não sei se é do supermercado. Se é de outra loja qualquer. Aqui é uma bandeja. É que era das pipocas. E coisas assim do. Isto é outra coisa para o pagamento. Isto é do supermercado. Que é cereais. Massa. Isto é aqui. Isto é uma malinha. É de shopping. Estava ali às compras. E comprava tudo. Isto é o sexto. Do supermercado. Estão a ver. E aqui tem uma coisinha do supermercado. Um secador e uma escova. Isto aqui é da Barbie. Banana conga. É. Essa colinha que a pessoa depois leva para casa. Uma bebida. Isto aqui não faço a menor ideia do que sei. E aqui está uma bebida de limão. Até com forma. Aqui. Está fechado. Mais maquilhagem. Aqui. Já. Vamos pôr aqui. Seguir. Aqui é tipo um spray roxo. Isto é de supermercado. É de supermercado. Isto são umas botas. Um botas. Isto aqui são umas sandalinhas. Que também é do shopping. Isto aqui era do cinema. O copinho de sumo. Isto é de supermercado. Isto é do... É uma prancha. Que é do cabeleireiro do shopping. Isto aqui são amendoins. Isto são sandalinhas. Também do shopping. E está tudo, minha querida. Tudo, tudo. Desta caixa está tudo mostradinho. Foi este o vídeo. E esperamos ter gostado. Muito obrigada pela vossa presença e companhia. Obrigada por tudo sempre. Um enorme beijo. E até ao próximo vídeo. Tchau. Beijinho. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.